Vamos lá, tudo bem pessoal? Como vocês estão? Nós temos um desafio hoje, que é falar de um tema que normalmente as pessoas perguntam, mas é isso mesmo? Esse é o tema da aula, né? Está no lugar certo, está bem no lugar certo. E nós vamos fazer uma abordagem bem ampla. O tema da aula, ele é, às vezes, até um pouco polêmico em alguns momentos. Eu vou pedir para a gente fazer aquele acordo, né? Quando tiver um portal, eu vou avisar. O que é um portal? É um assunto que se a gente liberar, ele toma aula. A gente entra no portal e não volta mais, sabe? Então eu vou avisar, ó, gente, isso é um portal. Então aqui a gente só passa assim, só sobrepassa o conteúdo, porque é um conteúdo que precisa de uma aula sozinha só para ir. Tá bom? Outro acordo que a gente vai fazer também, que é importante, quando eu entender que a pergunta de vocês tem a ver com outro ciclo, com outra aula, eu vou só falar assim, ó, está na aula 18 do ciclo 6, da aula 15 do ciclo 4, aí vocês já ficam trabalhando a ansiedade até chegar à aula, né? É uma boa perspectiva. Senão a gente também acaba não vencendo. Então a gente, com isso, com certeza a gente consegue desenrolar. Dá para tirar mais uma luz aqui? Claudinho, essa luz aqui de cima do auditório. Pronto. Aí, agora sim. Está ótimo. Fica bom assim, né? Que aí fica melhor o slide. Bom, gente, então, nossa aula 19, Energia Sexual. Entender um pouquinho o que a gente entende sobre energia sexual na perspectiva do espírito, na perspectiva dessa energia que parte do espírito. E a gente tem um conteúdo super tranquilo. Três da tarde a gente deve chegar na metade da aula. E aí até às cinco, se a gente correr bem, a gente termina. Hoje, né? Já é o jantar, né? Sexo como energia cocriadora. A energia sexual e o espírito. Energia sexual como motivação ao crescimento. A perpetuação da espécie humana. Só aqui já está tranquilo, já deu a aula. Educação sexual, esclarecimento aos filhos, como educar os filhos e a iniciação ao sexo. Casamento, celibato, métodos contraceptivos, obstáculos à reprodução, poligamia, aborto, bebê de proveta, barriga de aluguel, descoberta de doenças ainda na gravidez, níveis de uso da energia sexual, sexo e responsabilidade e canalização da energia sexual. E com isso a gente fecha o tema energia sexual de forma bem abrangente, tá? Então esse é o desafiador plano de aula. Vocês sabem, né? Eu só vou lembrar que a gente tem esse livrinho aqui. Posso usar seu livrinho um pouquinho? No curso básico e cada capítulo dele é uma aula. E a Adenauer magicamente coloca tudo isso daí em três páginas, né? Então a gente consegue aproveitar esse poder de síntese dele ao escrever esse livro. Mas a gente vai ampliar um pouquinho os temas hoje para que a gente levante mais alguns pontos, traga alguns temas importantes aí sobre essa questão para a nossa discussão, tá bem? Vamos juntos? Tudo certo? Energia sexual como uma energia cocriadora. Então a energia sexual é uma das modalidades de uso da energia psíquica, a qual move o ser humano para a vida. Então como conceito a gente vai partir de uma ideia, né? Que é uma ideia da psicologia de Jung que fala que a energia sexual é uma energia psíquica. É uma energia da mente, né? E a gente vai estudar bastante a mente lá no ciclo 6 e no ciclo 7 principalmente. Mas vamos partir da ideia de que nós como espíritos geramos um pulso de vida, uma energia que passa pela mente, que a gente vai entender que é o perispírito, né? E a mente está lá no perispírito e chega aqui nesse personagem, nessa pessoa que está vivendo. E essa energia é a energia sexual. Quando ela chega nas questões sexuais, quando ela chega na questão da sexualidade, então ela chega nesta modalidade de energia. Mas ela é a energia psíquica, é a energia do espírito. Então essa é a energia da vida. Quando a gente entende que é a energia da vida, que é a energia do espírito, a energia de viver, a gente entende que ela é cocriadora. Porque nós estamos cocriando a vida o tempo todo. Para além de ser essa energia que faz com que a gente gere uma nova vida, né? Quando a gente tem um óvulo, um espermatozoide, a fecundação e permite que um espírito se conecte para experimentar uma nova experiência reencarnatória, como vocês viram lá nas aulas de reencarnação, a gente entende que a gente está cocriando o tempo todo. Como? Com essa energia de viver. Que é a mesma energia, a mesma matriz, que é essa energia psíquica que gera a energia sexual. Ah, mas e qual que é a diferença? A diferença é que quando a gente está falando de energia sexual, ela está passando pelas questões da sexualidade, pelas questões instintivas da sexualidade, que a gente aprendeu quando a gente experimentou como princípio espiritual os outros reinos, como vocês viram lá na aula de evolução, lembram? Então quando a gente passa pelo reino animal, por exemplo, a gente tem uma energia instintiva de sexualidade. O animal não pensa assim, nossa, estou aqui com tesão hoje. Não, ele está no instinto. Quem tem gato, tem cachorro, sabe. Eu tenho um período do cio. Isso é instintivo. Tanto para a fêmea quanto para o macho. Então nesse modelo, nesse lugar de reino animal, a gente tem esse desenvolvimento muito potente da energia como forma de manutenção da espécie, forma de multiplicação da vida. E quando a gente, a partir daquela perspectiva de evolução, se torna indivíduo, se torna espírito individual, que reencarna no humano, a gente tem isso muito forte no psiquismo ainda. Esse instintivo muito forte. E é isso em outras questões, mas hoje a gente vai tratar especificamente da questão da energia sexual. E aí a gente chega, esse impulso de viver, essa energia psíquica que sai, que nasce do espírito para chegar aqui no ato, no que a gente faz no dia a dia, passa por isso e chega também como energia sexual. Então é nesse aspecto que ela é uma energia cocriadora. E é a partir desse entendimento que a gente olha para essa energia sexual como uma energia psíquica. Ok? Fomos bem? Dentro dessa ideia, Jung fala que a energia psíquica é a força da vida geral. Impulso do espírito que fornece energia para todos os tipos de atividades. atividades biológicas, sexual, social, cultural, criativo. Ou seja, é a nossa energia de viver. E a gente vai canalizando ela para onde a gente der atenção, para onde a gente dedicar a atenção, para onde a gente focar, digamos assim. Certo? Calma aí. Espere um pouquinho o microfone, senão as pessoas não ouvem. O povo de casa não escuta. Não. Essa colocação que você está fazendo, tem alguma coisa a ver com chakras? Vai ter. Em algumas questões, sim. Mas a gente vai deixar os chakras para uma aula, vamos ver se eu estou bom de memória, para uma aula que é a aula 8 do ciclo 2. Então lá a gente vai falar dos centros de força. A gente vai ter duas aulas. Uma aula que é fluidos, aula 7, e outra aula 8 que é centros de força. E lá a gente vai entender um pouquinho a relação de por onde essa energia psíquica passa e como os centros de força interagem. Combinado? Deu certo o nosso combinado, viu? Senão a gente ia falar dos chakras, loucamente, que eu gosto desse tema para caramba. Esse tema, esse combinado é para mim, viu? Porque eu sou falante, se deixar eu fico falando o dia inteiro aqui. Uso da energia psíquica conforme o momento e evolução de cada um. E não é sobre se ter mais ou menos evoluído, mas é o momento e é onde a gente está focando. Então a gente levantou cinco frentes aqui. A partir da ideia de cocriação, a gente pode estar focando a energia psíquica para procriação, quando a gente faz o movimento dessa questão dos órgãos sexuais, no sentido de gerar óvulo, de gerar espermatozoide, de gestação e tudo mais. Prazer genital, o sexo como prazer, mesmo na busca do prazer. Construções, idealizados, ou seja, coisa que eu pensei, quanto energia eu tenho que pôr na vida para acontecer. Intelecto, desenvolvimento intelectual, aprendizado, conhecimento, busca daquilo que a gente não sabe e busca saber. E as artes, na criatividade mesmo, na criação de coisas artísticas. Então são cinco possibilidades em torno da ideia de cocriação para a gente direcionar a energia psíquica. Só uma estruturação visual daquilo que a gente falou no slide anterior. Tá bom? Bom, quando a gente fala em cocriar, a gente está falando em fornecer elementos materiais para a continuidade da espécie. O que é isso, então? É justamente a gestação. São elementos materiais biológicos. Ou seja, eu gerei um óvulo, gerei um espermatozoide, ou vários milhões, e um deles lá fura o óvulo, e o espírito fala, opa, esse é meu, estou dentro, agora vou. E aí a reencarnação começa a se processar até que tenha o nascimento e tudo mais. Então isso é uma participação nossa em que a gente faz o uso dessa energia. Participar da obra divina numa perspectiva de entendimento que a gente viu ali na aula dois desse semestre aqui, de Deus como criador. Então se eu estou criando uma vida, se eu estou criando coisas, se eu estou desenvolvendo tudo à minha volta, a partir dessa energia, eu posso dizer que sim, eu estou participando da obra divina. Corpo físico gera corpo físico, mas espírito não gera espírito. Então para a gente entender, quando nós estamos tendo um filho, seja no papel de homem, doando espermatozoide para esse processo, seja no papel da mulher, doando o óvulo e gestacionando, a gente não está criando um espírito. Esse espírito já pré-existia na nossa visão reencarnacionista. E ele se acopla ao óvulo fecundado no momento da anidação, que é quando o óvulo gruda lá na parede do útero e começa o processo de multiplicação celular. Vocês viram isso na aula de processamento da reencarnação. Então, de alguma maneira, a gente precisa entender isso. Nós temos um corpo físico que gera outro corpo físico a partir desse processo de gravidez e tudo mais. Mas nós não estamos gerando um espírito. Isso acho que está bem pautado aí já nessa altura aqui do ciclo. A gente já passou por esse tema de forma bem significativa. Ou seja, entendemos que o espírito surge... Como surge o espírito, gente? Não. Como surge o espírito? Isso. Quando um princípio espiritual se individualiza, surge o espírito. Isso acontece o tempo todo. Está blup, 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 brotando o espírito. Toda hora. Então, isso é infinito. Eu não sei como é. Na verdade, a gente imagina que seja assim. Vai borbulhando ali. Blup, 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 blup. Sai surgindo. E aí, a gente tem isso constante. E aí, a gente vai... Também não sei onde vai caber tanto espírito. Mas são perguntas que a gente deixa para depois. São boas dúvidas, né? Essas dúvidas a gente deixa no campo das dúvidas sem resposta. Tipo, por que a gente planta grama e come alface? Em vez de comer grama e plantar alface. Que grama nasce de monte mais fácil do que alface. Mas são perguntas doidas que eu tenho e que não... Fica no mesmo pacotinho. Onde vai pôr tanto espírito e por que eu como alface e não grama? É mesmo pacote para mim. Mas isso a gente deixa para as elucubrações que a gente tiver tempo. Energia sexual... Ah, gostaram dessa da grama, né? Pô, eu tenho que cortar grama todo dia. Alface eu tenho que comprar, gente. Que doido isso. Vamos lá. Energia sexual e sexo. Aqui é um recorte de Zimmerman, né? A Zimmerman é uma leitura bacana em vários aspectos. Principalmente quando ele fala de perispírito. É um livrinho bem básico, quem conhece, né? É um livro que se você tiver problema de coluna, você não compra. Porque você vai ter dificuldade para carregar. Porque deve pesar uns 5 quilos o livro. É, numa sentada de 3 anos você lê. Fica sentado 3 anos lendo o livro de, sei lá, mil páginas. Bom, estou na página 511. Aqui deve ser a metade do livro. A sexualidade já não se apresenta como mero agente de reprodução biológica. Olha que legal essa fala dele. Isso é antigo, não é de hoje. É importante pegar essas pessoas que 30, 40, 50 anos atrás já tinham esse olhar. Mas avançado o processo de permuta de energias psíquicas e eletromagnéticas. Olha os centros de força aí para ficar um spoiler. E também, segundo a expressão de André Luiz, de união de qualidades. Que sustentado pela simpatia, pelo afeto, revigora os perispíritos. Alimentando mentes e corações. André Luiz é mais romântico. Os meninos já foi um pouquinho mais técnico aqui. Mas, em outras palavras, eu grifei o que eu achei relevante. Que é, não é mais um mero agente de reprodução biológica. Então, ele está falando da energia sexual. Embora ele tenha chamado de sexualidade. E André Luiz fala sustentado pela simpatia, afeto, revigora os perispíritos. E a gente vai entender que a energia sexual, a sexualidade, a troca sexual é também uma forma de aprendizado do afeto. De como eu me entrego um para o outro. De como eu me conecto verdadeiramente entre espíritos. E hoje a gente já pode falar de uma forma mais ampla. Não necessariamente homem e mulher. Ou seja, entre espíritos. Independente do gênero. Independente da afetividade. Independente do que seja a escolha. E os interesses de cada um. Então, de alguma forma, a gente vai ampliar isso. E entender que não é só para a procriação. E além disso, é uma forma de desenvolvimento de afeto. Aqueles mais saídinhos. Ah, então, Plínio, eu posso sair aí, ó. Tocando o terror porque eu preciso desenvolver o afeto, né? É, gente. Vai estar um pouco desequilibrado se você fizer isso. Não vai ser o caminho. Mas a ideia é que quando a gente consegue se conectar a ponto de se entregar numa relação sexual, numa perspectiva de uso da sexualidade entre dois espíritos, né? E aí, sendo moderno também, entre dois ou mais espíritos, né? A gente está desenvolvendo o afeto. E aí entram várias questões aí para a gente lidar. Aquilo que a gente já dá conta, não dá conta. Cada geração dá conta de algumas coisas, né? Eu fui educado com o lema que é Se entrar de brinco em casa, perde a orelha. Então, eu sou da geração. Se entrar de brinco em casa, perde a orelha. Esse era o lema da minha casa. Imagina se eu chego apresentando o Marcel, meu paquera, né? Morria eu e o Marcel. Então, assim, de alguma maneira, a gente vai para um lugar, né? Morre, com certeza. Se o brinco, tirava a orelha. Então, assim... É, mas é só para meninos. Meninas, está tudo bem. Ah, é, você é verdade. Seus filhos já estavam sem orelha, os coitados. Então, é isso. É a gente olhar para isso, perceber as gerações, entender a energia sexual e a sexualidade a partir da perspectiva do afeto. Isso resolve vários problemas culturais nossos. E de dilemas aí que a gente está lidando através das novas perspectivas possíveis de relacionamentos, que vocês viram também um pouco disso na aula de família, só para a gente não fugir do tema, tá? Enquanto alguém pergunta, eu vou abrir a água. A gente combinou. Tá. Hoje a gente está vendo muito isso, a questão da zoofilia. Aí você falou aí que o padrão normal é que haja a sexualidade entre espíritos, né? Sim. E o que é que acontece com esses espíritos que praticam a zoofilia? Não, me disse a pergunta assombrada. É um desequilíbrio, é uma disfunção. E não é só de hoje, isso é antigo, né? Não é atual, isso já é antigo. Isso é um desequilíbrio. Não é o desenvolvimento do afeto, com certeza. É um desequilíbrio. Ou seja, ele já traz isso desde a época que ele era... Não sei, mas é um desequilíbrio. Primitivismo. Não sei, não saberia dizer, porque acho que é caso a caso, mas é um desequilíbrio, com certeza. A gente tem uma ordem, talvez assim, não é uma ordem de regra, mas assim, da ideia de ser entre as mesmas espécies, né? Se a gente está nessa coisa, eu acho que não é algo equilibrado, mas é só um astismo meu. Eu acho que é desequilíbrio, tá bom? Vou fechar, porque pergunta assombrada a gente responde assim. Curta e pula. Porque senão ela também toma aula, né? Mas são as melhores, viu? Não deixem de ter perguntas assombradas. Às vezes é bom nem fazer, mas elas são boas de pensar. Energia sexual como motivação para o crescimento. A energia sexual é, portanto, uma modalidade da energia psíquica. Isso já estamos batendo de novo aqui, porque cai na prova. Toda vez que a gente fala várias vezes a mesma coisa, cai na prova, não esqueçam. Tem prova ainda, né, Alê? Tem. Ah, pronto. Era para contar? Era surpresa? Ah, foi mal, gente. Tudo que tiver grifado e eu falar mais que uma vez, cai na prova. Lembrem disso. Que também possibilita o ser humano a se desenvolver espiritualmente, quando utilizado adequadamente. Vai um pouquinho de fronte com a sua pergunta. Então, de alguma maneira, nós vamos fazer o uso dessa energia psíquica nesta modalidade, nesse direcionamento da sexualidade. E se usado de forma equilibrada, de forma estruturada, com certeza vai poder nos auxiliar no desenvolvimento. No desenvolvimento da espécie, quando a gente estiver tendo filhos. No desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento do afeto. No desenvolvimento da conexão. Porque, afinal, deveria, né, e eu vou falar deveria, porque a gente sabe que pode ser só carnaval loucamente, mas deveria ser algo de se entregar, de se conectar, de ampliar a conexão e de desenvolver um afeto verdadeiro entre espíritos. Mas é sobre isso. E aí todo mundo sabe exatamente por onde a gente pode passar nessas questões. Tá bem? Fomos bem? Energia sexual como motivação para crescimento ainda. O ser humano tem, ao longo de sua evolução, aprendido a manipular esta energia. Ou seja, fazer o uso dessa energia. Cuja força realizadora lhe tem trazido grande aprendizado. Seu uso não está restrito ao corpo, já que é a energia provinda do espírito e se destina ao seu aperfeiçoamento intelectual e espiritual. De novo, reforçando, quem leu o livro do ciclo sabe que isso aqui são os recordezinhos. Então, para aquele pessoalzinho da turma da preguiça da leitura, eu trago um pedaço para ajudar, para dar um empurrãozinho, né? Vai que vai, né? Então, olhar para esse lugar de que não é só biológico, não é só essa coisa da energia sexual, do tesão, da conexão física, mas é algo criador, é algo impulsionador, é algo que vem do espírito que a gente é para o personagem que a gente vive e faz a gente realizar a vida. Tá bom? Ok? Educação sexual. A educação sexual se impõe como algo necessário na infância, tendo em vista a proliferação das imagens apelativas do tema, e isso a Denauer escreveu já tem umas duas décadas, mas está super atual, né? Então, acho que é válido. E pais e educadores devem se munir de informações de como lidar com a sexualidade de forma a não estimulá-la em idade precoce, nem se equivocar por atraso, e isso eu acho que é muito recente, né? Eu vou... Eu tenho 46, eu sou de 78, eu ainda sou de uma geração que esse tema não era tema da educação dos pais, né? Meus pais não falaram sobre isso comigo, acho que nunca falaram, na verdade. Então, é um tema que não era aberto. Minha mãe reclamava de umas meninas lá, eu não gosto dessa, não gosto dessa. Era o máximo que ela conseguia chegar. Por quê? Porque a geração anterior à minha, que deve ser a de alguns de vocês, passou por isso de forma muito reprimida, de forma muito... Então, não era um tema para a gente falar na hora do almoço, oi, gente, como que tá? Tá indo bem? Tá legal, né? Já tá transando com a sua namorada? Já tá transando com o seu namorado? Você tem que ter uma liberdade muito importante na relação entre as pessoas dentro de casa para falar sobre isso. E tem que estar com o tema muito bem resolvido. Porque se você não tiver resolvido, você não vai soltar na mesa. Na mesa você vai soltar outras questões. Então, eu acho que isso é um desafio para a gente, porque culturalmente é um tema reprimido. E tudo que é reprimido e não é tratado, explode um dia. Ele sempre é uma regrinha boa de ver na vida. Reprimiu, não tratou, um dia explode. Quando explodir, trata o que der e o que sobrar. Porque explodiu. Então, não adianta brigar comigo se eu vier falar que tô grávida aos 16 anos, mas se aos 14, 15, faltou esse assunto na hora do almoço. E aí a gente tem gerações e gerações se repetindo de falta de abertura para lidar com o tema da sexualidade de forma natural. Então, acho que isso não é exclusividade nossa, minha, ou de vocês, ou cultural, ou do local. Eu acho que isso é do humano mesmo. A gente tem dificuldades. E a gente vai entender um pouquinho sobre isso também. Por quê? Existe uma pergunta importante, que é como educar os filhos nessas questões? E aí, trazendo para a atualidade, pensar um pouquinho. Como que a gente orienta sobre a iniciação à prática sexual? Com que idade que a gente precisa começar a falar sobre isso? O pessoal da pedagogia aí fala que a partir dos 10, você já tem que estar tratando isso abertamente, que a partir dos 2, você já tem que estar ensinando a criança a reconhecer seu próprio corpo, de saber quem toca, quem não toca, o que pode, o que não pode. Que condição a gente tem para fazer isso com criança, com filho de 2, 3, 4, 5, mostrar, entender? Mas é porque a gente vai fazendo aquele espírito que reencarnou de uma forma com esquecimento do que ele já viveu em outras vidas, embora alguns com alguns resquícios ainda de memória clara, que essa idade de 1 a 7 a gente tem algumas memórias, vocês viram lá também na reencarnação. Mas a gente precisa fazer com que a nossa educação para os filhos faça com que eles se apropriem do que eles são, se apropriem das suas questões pessoais, se apropriem do seu corpo, se apropriem da sua sexualidade à medida em que eles vão passando a idade como espírito reencarnado. Então existe um desafio, mas existe uma atitude que a gente precisa virar. Alguém tem que virar esse negócio. Já tem famílias que tratam isso abertamente, que conseguem lidar, que a criança já sabe o que pode, o que não pode, quem toca o corpo dela, quem não toca, o que é certo em relação a isso, como que você se apropria a essa educação moderna em relação a questões de sexualidade. Minha avó diria que é um absurdo, mas minha avó, ou seja, 80 anos atrás. E aí a gente tem que olhar para isso de alguma forma e como que a gente vai lidar de forma natural e aberta. Primeiro é a gente se resolvendo com esses conteúdos. Segundo é a gente entendendo como que a gente vai instruir e debater isso de forma aberta para que tenha esse diálogo mais livre em casa. Então é um desafio realmente. Tem um machismo estrutural do arquétipo coletivo que a gente tem que continuar combatendo, porque ele ainda está presente, embora melhorou bastante, ainda é presente. Vai aí alguns séculos para dissolver isso, eu acho. Se é que dissolve, não sei. Mas tem várias questões que são atribuídas ao masculino, que o masculino ainda está presente de forma exacerbada, que está sobrepondo ao feminino, que acha que é só do homem, que é o homem que faz, o homem que manda, o homem que pode. E a gente ainda encontra diversas famílias vivendo no modelo de homem mandando mulher submissa. E aí em graus diferentes, cada um pode se avaliar no contexto familiar, no contexto em que vive, mas isso ainda é a nossa realidade em vários aspectos. alguns mais sutis, outros não. Mas sim, a gente ainda vive essas questões. Minha avó foi tirada da escola na quinta série porque meu bisavô achava que ela já sabia o suficiente para ser esposa. Então, isso era normal para a época dela. Ainda que ela foi até a quinta série. Então, de alguma forma, isso é algo que está aqui. É minha avó, gente, é dessa geração. Ou seja, está nesse século que passou aí. Uma pessoa que nasceu em, sei lá, 30, 35. Ela tem 90. Mais ou menos isso. Então, de alguma maneira, é recente. Vocês aqui, cada um viveu suas realidades em relação a isso. Então, de alguma maneira, a gente tem esse machismo estrutural presente no nosso psiquismo, na nossa mente, dessa vida e de vidas passadas. E a gente precisa trabalhar isso. Pensando na perspectiva de espírito, já que a gente está aqui olhando para ser espírito imortal, para viver como espírito. E pensar, como que eu mudo isso independente do gênero? Como que eu me aproprio das fragilidades do masculino, das fragilidades do feminino? Homem não chora. Isso é machismo estrutural. Homem não chora. Por que não chora? Daí fica tudo bruto. Não chora, não lida com o sentimento, não lida com as emoções. Então, de alguma maneira, a gente precisa trabalhar isso melhor no nosso arquétipo coletivo, na nossa coletividade, para que a gente também consiga trabalhar na nossa questão pessoal. Meninos e meninas, isso é um tema bem importante. Eu perguntei para minha filha, quando ela tinha 14 anos, como, 14 para 15, como que era essa questão de menino e menina na escola? Quem gostava de quem? Ela, pai, a gente não está preocupado se é menino ou menina, a gente está preocupado se tem afeto. E aí, tome-lhe a lição de vida para as dez próximas encarnações. Olha, um microfone ali atrás. Para a gente poder pensar isso de forma ampla. É sobre o afeto. Embora a gente tenha uma questão cultural, estruturada há séculos, que é sobre o gênero. Mas o gênero é só categorização. É sobre o afeto. Como que você vai desenvolver o afeto? Falei, como é então? Se a gente gosta, a gente fica. Mas e aí? Não tem, tem. Aí a gente acaba descobrindo as preferências. Eu fico com menina, fico com menina, eu consigo entender se eu gosto de menino, eu gosto de menino. E aí? Como que eu, da minha geração, do entrar de brinco em casa, perto de orelha, lida com uma geração que fala, tanto faz. Não é sobre isso. Vocês estão equivocados. É sobre afeto. Então, eu estou falando isso. Não é o tema específico da aula, mas é só desse ponto da aula que a gente pensar que isso talvez não seja tão relevante quanto está preso no nosso psiquismo como relevante. Então, é um levantamento de... Opa, peraí, precisamos repensar. Dique. Só fazer um adendo nessa parte que você falou sobre o machismo estrutural, como também a questão da sexualidade nos homens é muito mais estimulada. A questão da educação sexual, como sempre existe uma coisa do... O homem ser sexual como algo positivo e característico do gênero e como para a mulher existe uma negação do próprio corpo, da autonomia do próprio corpo, que ela não pode ser sexual. Excelente. É extremamente reprimido, enquanto do homem não só é estimulado, como também é glorificado. Aquela coisa de, por exemplo, se um filho engravida uma mulher na rua, aí, ah, meu filho é o pegador. Mas, por acaso, se uma mulher... Foi engravidada por esse filho, né? Se tem uma condição de estar grávida, aí ela é qualificada de uma maneira negativa, né? Ah, ela é uma mulher da vida, ela não se cuidou, ela não se deu respeito. Então, como essa questão sexual, ela é... Ela vai para um lado positivo e glorificante quando é para o homem e quando é para a mulher, existe aquela negação da autonomia do corpo dela. Sim, importante. Esse tema é bem relevante, foi bom você lembrar, eu não comentei, mas é bem relevante, porque também leva a gente a reforçar o machismo estruturante. E aí é a importância da reencarnação como processo educativo, da gente reencarnar homem, mulher, ou seja, a gente fazer esses polos, transitar pelas diferentes possibilidades para experienciar e falar, opa, não é assim, não faz sentido. Tá? Bem legal. Obrigado pela contribuição. E aí fechando essa ideia de gênero mesmo, meninos, meninas, meninos e meninos, meninas e meninas, então para a gente olhar para isso de alguma forma refletindo, e não entrando nessa discussão hoje, mas de alguma forma refletindo para como está a nossa leitura sobre essas questões. Ainda reforçando, o espírito não tem sexo, então a gente experimenta possibilidades, a gente nasce num corpo biológico, a gente tem uma mente em relação a isso, a gente tem a afetividade, ou seja, eu gosto, eu estou num corpo de menino, me sinto menino e gosto de menina. Eu estou num corpo de menino, me sinto menina e gosto de menino, ou gosto de menina. Ou seja, tem N, na matriz aí, tem N possibilidades que abrem o leque, as perspectivas de como vai ser as questões minhas de relacionamento a partir da ideia da sexualidade. A gente renasce em corpos femininos e masculinos, as questões de gênero, a gente precisa entender que são questões de categorias identitárias, ou seja, isso foi criado para agrupar as pessoas, eu comecei a pensar nisso, fiz um trabalho de conclusão de uma pós, e eu tinha que fazer a pesquisa, e aí é uma discussão incrível com a orientadora sobre a primeira etapa da pesquisa, que era masculino, feminino, ou prefiro não me identificar. E aí foi uma discussão incrível para a gente pensar realmente o que é isso. Isso são categorias que dividiram, para cá é isso, para cá é aquilo, mas e aí, se não cabe mais no isso ou aquilo, como que a gente vai ampliar isso? E para além de uma questão de categoria identitária, como é o espírito se percebendo num corpo que ele não se identifica, ou numa afetividade que não é padrão, heteronormativa, então, de alguma maneira, a gente precisa olhar para essas questões de forma bem ampla. E aí, lógico, fechando com múltiplas possibilidades que podem vir a demonstrar que essa identidade cis-heterossexual, que é isso que você nasce num corpo biológico com o qual você se identifica e você se interessa pela contraparte oposta, embora considerada como norma, talvez não seja normal ou talvez não exista a mais correta. Isso ainda é uma discussão para a gente, socialmente falando, mas pensando como espírito, me parece bem lógico que talvez não tenha isso como um padrão regular. Dique. Esse é um portal, hein, gente, que vamos caprichar para não entrar nele, senão a gente não volta. Eu acho muito importante a gente trabalhar a energia sexual como espíritas, porque, se a gente for ver, é muito lento a evolução aqui, no plano material, dessa ideia cultural de que a mulher, que, se a gente for ver, até na minha geração, era o pecado, era o medo, muito medo, não vá que fale com estranho, ninguém sabia por quê, mas não fale com estranho, não receba bala, não dizia por quê, só ouvia aquele medo. As repressões. O homem é o contrário, até a coisa violenta era bonitinho, bonitinho tratar a mulher daquele jeito, é coisa de homem. Então, é uma coisa muito lenta, essa visão. A gente hoje, como você está falando, o que abre para a escola é uma guerra, para você falar sobre esse cuidado, porque é o domínio do corpo da mulher também. A mulher começar a ter esse domínio, ela dizer não e saber o quê. Claro, se apropriar, como a colega falou, equilibrar isso também. Foi? Tem mais alguém lá? Tinha levantado a mão ali atrás? Pronto. Eu vou anotar os pontos do microfone depois. Eu vou falar com a coordenadora do Sapa. Bom dia. Essa parte ali de renascer em corpos femininos ou masculinos, a gente escolhe? Como é que quer vir feminino ou masculino? Esse tema a gente debateu um pouco nas aulas de reencarnação, mas vale a gente ressaltar que é assim, a escolha é relativa. Só um minutinho. Tem aquele ditado de que todo mundo fala, na próxima encarnação eu quero voltar homem, quero voltar mulher. Como você sabe? Como é que eu vou escolher isso? Dá para escolher, mas nem sempre a gente escolhe. Às vezes é escolhido pelas próprias questões que a gente tem de limitação. A gente vai falar um pouco sobre isso de predisposição, tendências, lá no ciclo 6 e no ciclo 7. Mas pode ser que a gente escolha sim e pode ser que a gente não dê conta de escolher e venha na experiência que mais crie possibilidades da gente aprender, o que a gente ainda não sabe. Mas pode ser que a gente escolha. Depende de como vai estar lá. Desencarnei, depende do que eu tenho para fazer, depende da minha condição de percepção da realidade, pode ser que eu escolha ou pode ser que a escolha seja feita pelas minhas próprias condições, me trazendo uma experiência que vai me ser útil para o aprendizado daquilo que eu ainda não sei. Obrigada. Só para completar, eu fico bluga esse jeito ou o casal hoje, que tem espírito que vem e encarna como mulher, por exemplo, não gosta do seu corpo como mulher, aí se transforma, toma hormônio e se transforma em um homem e a natureza permanece mulher. Eles não fazem aquela transição de gostar de um... Não, é mulher, gosta de outra mulher, o gosto é de para outra mulher, mas a aparência é masculina. aí eu fico e tem filho porque ele gosta... Não, não, é isso que... Não, doutor, peraí, eu vi um casal assim. Sim. Ela se transformou, era uma mulher, se transformou em um homem, um homem com aparência de homem, se transformou em uma mulher e continuou homem, quer dizer, eles tiveram filhos. Invertidos. Inverteram. Ela, com aparência de homem, ficou grávida e ele, com aparência de mulher, engravidou. É, o que eu diria sobre isso? Na próxima, combina que vem mais fácil, não gasta com transformação de sexo, está tudo bem. Gente, são possibilidades, a gente não alcança porque a gente não tem essas questões, mas na prática são possibilidades. A questão é, na próxima, combina e vem sem inverter para não gastar com a transformação de sexo. Brincadeiras à parte, é entender que isso é possibilidade. Não cabe, eu entendo sua crise, porque não cabe na nossa ideia organizada de que homem, mulher e tal, mas está tudo bem. A gente precisa olhar que está tudo bem, porque é deles. Não cabe em mim, mas é deles. Eu não faço nem cirurgia de desvio de septo, imagina se eu faria de desvio de sexo, não ia fazer. Eu não faço. Então, por quê? Porque sou eu, não cabe em mim. Tem 20 anos que o cara quer operar meu septo porque ele vai lá que eu vou respirar melhor, eu falo, ninguém põe uma bisturia aqui. Está doido, deixa meu nariz como está, tortinho, nasceu assim, vai ser assim até o final. Então, é uma questão pessoal de cada um. Mas eu entendo também as crises que a gente, como espírito, pode enfrentar quando a gente nascer num corpo que a gente não se identifica. Não é sobre gostar, é não se identificar. os relatos e os depoimentos são de não se identificar. Tem mais um microfone ali atrás, olha. Estou colocando um recado para vocês no grupo. Quem foi? Ele, de azul. Bom dia, meu nome é Hilton. Partindo do princípio que toda encarnação é planejada, seja compulsoriamente ou não, a escolha do instrumento sexual ao qual o espírito reencarna é predeterminado de acordo com a sua necessidade evolutiva e dos seus processos de resgate dentro da Terra. Do momento em que você exerce o livre-arbítrio e transforma seu corpo para algo que aqui naquele momento lhe é conveniente, você não estaria deliberadamente transgredindo uma programação espiritual que a qual você submeteu anteriormente a ser reencarnado? Pronto. Aí dá umas seis aulas essa sua pergunta. Mas eu vou me resumir ao final que é o seguinte, transgressão faz parte, é assim que a gente evolui. se não tivesse transgressão a gente estava aquecendo a comida com fogueira no chão ainda. Tudo que acontece para a evolução é transgressão também. Então sim, é transgressão na minha opinião, sim, e aí sem discutir essas questões de livre-arbítrio, de programação, de reencarnação compulsória, que acho que isso cabe em outras aulas, a gente que é senhor do próprio destino. Então eu que decido, eu que tomo a decisão e tudo que eu faço move minha vida para um lugar. e se move minha vida para um lugar, sou eu que vou viver aquelas escolhas. Então esse é meu olhar. Sim, eu acho que essa evolução se dá pela transgressão também, de alguma forma. Vou avançar, gente. Portal fechado com sucesso. Senão a gente não sai. A importância da educação quanto à energia sexual. E aí vem um pouquinho do que vocês falaram. Proibição e tabu estão presentes no nosso psiquismo há séculos. Há séculos. Principalmente para o feminino, como a colega falou, como você trouxe. É muito mais recalcado, é muito mais proibido, é muito mais bloqueado a questão da sexualidade para o feminino do que para o masculino. Então isso é um tema. Nas experiências que nós tivemos vivendo como mulher em outras vidas, certamente passamos por questões bastante críticas em relação à sexualidade, porque se ainda é difícil nesse século, imagine nos séculos anteriores. Então olhar para isso. isso está na nossa mente, isso está no nosso psiquismo, está na nossa história pessoal, na nossa trajetória. Uso indiscriminado é uma questão importante por várias vezes, se não na vida atual, em vidas anteriores, nós usamos a questão da sexualidade e da energia sexual de forma indiscriminada, loucamente, de qualquer jeito, com N relacionamentos bagunçados ou com abuso sexual ou com prostituição dos dois lados, masculino e feminino. Então, de alguma forma, isso também gera questões que fazem com que a gente não lide bem com a questão da sexualidade. Existe uma série de problemas e questões mal resolvidas relacionadas ao sexo no psiquismo. Reforça isso que eu falei até agora. Então, à medida em que a gente vai vivendo experiências mal resolvidas, isso vai ficando e estruturando nossos complexos, nossos traumas e que vão surgir inconscientemente na hora que a gente estiver diante de um filho perguntando aos 11 anos pai, o que é masturbação? E todo mundo continua comendo, não fala nada. Tipo, hã? Alguém ouviu minha pergunta? Não está na idade ainda. Ou seja, é assim que a gente às vezes lidou, ouviu lidar. Sexo como objeto de consumo, isso a gente viveu com certeza em alguma encarnação anterior, porque em todas as histórias da humanidade isso acontece, atualmente ainda acontece, mais fortemente em algumas regiões, em algumas culturas, mas é a realidade nossa, ainda existe essa possibilidade de comprar o sexo. E isso foi sempre visto, quando a gente estuda a história ao longo dos últimos séculos, isso é presente na humanidade. e conflitos e perturbações, portanto, reverberando por gerações. Da bisavó, da avó, da minha bisavó que foi dada em casamento, 50 anos para trás, na grande maioria das culturas, 100 anos para trás, as mulheres eram dadas em casamento ou negociadas em casamento. Então, isso gerou também diversas questões e perturbações. Então, isso é a importância da gente fazer um olhar mais ativo com atitude de educação para que a gente atualize essas questões que estão no nosso psiquismo e certamente estão bagunçando um pouco a nossa forma de lidar com essa energia psíquica na direção da sexualidade. Ok? Bom, aí vem uma questão que é planejamento familiar. a energia sexual é responsável pela reencarnação. Por enquanto, a gente ainda reencarna dessa forma de alguma maneira. Que não seja necessariamente pelo ato sexual, já que a gente tem disseminação artificial e tudo mais, mas ela ainda é por uma questão de gerar, de fazer o espermatozoide sair das glândulas sexuais masculinas, de fazer o óvulo sair do ovário, e migrar para o útero e assim vai. Dos espíritos em família. Antes se tinham muitos filhos, hoje se percebe a necessidade de limitar seu número tendo em vista os desafios sociais. Acho que isso em geral é regra atual, mas ainda acontece em algumas culturas ou em algumas situações principalmente, eu acho, nas famílias de menor renda que ainda não tem um controle mais estruturado disso, porque antigamente se via famílias de 12, 13, 15 filhos, hoje em dia já se vê famílias com menos filhos, até porque tem um desafio social, tem um desafio financeiro, tem um desafio de administração disso muito claro. Nesse aspecto, o planejamento familiar acaba equilibrando as relações familiares, proporcionando uma melhor organização das reencarnações. Sim, reencarnar numa família de quatro pessoas vai dar um nível de envolvimento, interação maior do que numa de 15, provavelmente com menos dificuldade, salvo aqueles que já não tem dificuldade financeira, social, mas eu vejo pela família da minha mãe, que são 13 irmãos no total, que os mais novos nem conheceram os mais velhos em casa, quando eles nasceram os mais velhos já tinham saído, então acaba que não, eu vejo olhando para essa perspectiva da minha avó que a cada dois anos ela tinha um filho, então ela viveu grávida e maternando 30 anos, no mínimo, então nascia um já estava engravidando do próximo, enquanto um estava desmamando, o outro já estava nascendo, imagine a loucura que é uma encarnação procriadora, praticamente, então eu acho que isso é uma forma também, o planejamento familiar, a redução do número de filhos, é uma forma de estruturar a experiência, ou seja, ela estava amamentando o filho cinco, o filho um já estava ajudando a cuidar dos seis que iam nascer, porque já estava com 12 anos, 13 anos, e naquela idade era quem já estava cuidando, então vida louca. Dentro dessa ideia de planejamento familiar ainda, alguns tópicos importantes, proliferação irresponsável de famílias com muitos filhos, a gente vê, quando a gente faz, eu tive a experiência de fazer uns trabalhos sociais, quando era mais novo, que a gente via família sem condição de ter comida, com 12, 15, 11 filhos, numa casa de 18 metros quadrados, todo mundo entulhado ali no chão. Então, isso é uma proliferação irresponsável, porque não tem, não chega ainda, o tema não consegue chegar na pauta daquele casal. A pauta ainda está sobreviver, e acaba que aquilo ali é feito instintivamente, quase que no modelo animal mesmo, entra no cio, cá vai, então assim, é meio que instintivo. Você vê que ainda não chegou nesse nível de administração da vida ali, então está só engravidando, engravidando loucamente, e aí não está preocupado se vai ter comida, se não vai, se vai dar conta, se não vai, vai acontecendo. Ainda é realidade isso, em algumas culturas, em alguns meios, em algumas níveis sociais, isso está bem distante de ser administrado. problemas socioeconômicos, claro, porque você não tem recurso suficiente, você não vai dar a mesma condição, você nascer em uma família de 14 filhos, de um casal que ganha dois salários lá, você vai ter uma condição, você nascer em uma família de um filho de um casal que ganha dois salários, é outra condição. Então, comparando mesmo a realidade social com muita gente, muda totalmente sua experiência, e não que seja certo ou errado, mas são experiências distintas, são experiências diferentes para o espírito que reencarna, para os irmãos, para os pais, pelos desafios todos. Aí vem uma questão que é a paternidade, maternidade irresponsável, ou seja, não vai conseguir exercer isso, esse papel de pai, esse papel de mãe, de forma estruturada, aqui na frente, olha o microfone. Então, é importante olhar para isso, e por fim, a banalização do aborto, que acaba que, se eu estou engravidando loucamente, e a gente sabe que isso, independente das discussões legais e sociais e religiosas, é uma realidade, isso acontece diariamente em várias famílias. O que você me diria desses espíritos que ficam a retornar em situações dessas famílias que vêm em uma quantidade sem fim de filhos? Por parte do governo, mesmo que não seja da melhor forma, existem políticas que poderiam, de qualquer jeito, amenizar esse absurdo de filho que essas pessoas, sem condição de fazê-los sobreviver, os têm. Sim. Por exemplo, tem a pílula anticoncepcional que o governo oferece. Aí você chega em uma sinaleira, diz, minha filha, por que você não tomou a pílula? Ah, senhora, é porque ele chegou e eu não fui no posto tomar. A minha acabou e eu não repus. Ou senão, você pergunta, por que você está grávida? Ah, senhora, é o meu primeiro filho e eu quero ter esse filho. Entendeu? Aos 12 anos. Como é que ficam esses espíritos? Por que eles querem vir para essas famílias? E essa, como eu diria assim, isso é permitido? Sim. Pergunta assombrada, parte 2, né? Totalmente assombrada, a pergunta cheia de pegadinhas, né? Então, assim, na prática, pode, pode, sabe? Pode, pode ser? Sabe a resposta, pode ser? Pode ser, é uma experiência, gente. É uma experiência necessária para alguns, é uma experiência escolhida para outros, é uma experiência compulsória e a gente vai discutir isso um pouquinho, mas aí eu vou chamar isso de necessária, né? Então, assim, de alguma maneira, isso são possibilidades de vida, né? Assim como tem gente que nasce nessa confusão toda e mega se destaca, que muda a vida das pessoas lá na comunidade, que faz acontecer, então, eu acho que não dá para a gente rotular e padronizar, por isso que a pergunta é assombrada, acho que ela não tem uma resposta para dar a exata, mas é possibilidades, né? A mais assombrada que a pergunta é a pessoa que baixa o vidro no sinaleiro e fala, por que você engravidou, mulher? Essa deve ser mais assombrada ainda, mas daí eu deixo para vocês imaginarem quem é o assombramento. Exatamente. Belezinha, gente? Estamos indo bem, o sinal de que a gente está indo bem é que aqui é a metade da aula e o tempo está na metade, então está tudo sob controle, estamos indo bem, gente. Nenhum portal engoliu a gente até aqui. E já tivemos duas perguntas assombradas, hein? Fomos bem. Casamento, né? Tema ótimo também, portal importante, né? Cuidado com esse portal. Eu trouxe aqui uma questão do Livro dos Espíritos sobre o casamento, ó. L.E., Livro dos Espíritos. Comentários à questão 696. A união livre e fortuita dos sexos é um estado de natureza. O casamento é um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, porque ele estabelece a solidariedade fraterna e encontra-se em todos os povos, embora em condições diferentes. A abolição do casamento seria um retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo de certos... O ser humano, né? Vamos traduzir aqui. Abaixo de certos animais que lhe dão um exemplo de uniões constantes. Pronto. Então, essa é a definição do casamento de 165 anos atrás de um espírito que já tinha morrido há uns 20 anos e falou lá, quando perguntaram pra ele o que ele achava da importância do casamento. E aí a gente tem que contextualizar, a gente tem que trazer pra nossa realidade atual. A gente tem que olhar pro casamento como um contrato, porque socialmente ele é um contrato, ele é um acordo. É um acordo que estabelece alguns critérios conforme a cultura, porque um critério, por exemplo, aqui na nossa cultura é de que o casamento ele é monogâmico. É um critério social, cultural e jurídico. Na Arábia, o critério é poligamia. Então, é uma discussão. Então, se eu estou reencarnando lá e faço um casamento, eu estou fazendo um acordo de dar conta de oito esposas. Se eu estou encarnando aqui e faço um casamento, eu estou fazendo um acordo de que o relacionamento vai ser eu e a esposa. Então, a gente olhar para esses lugares e trazer isso para a nossa realidade atual. Eu acho um pouco talvez antigo seja a palavra, vou usar esse adjetivo mesmo, essa percepção, porque a gente não pode entender que é o casamento que vai humanizar o ser humano, que vai fazer com que a gente tenha uniões estáveis, que vai fazer com que a gente administre as questões da sexualidade, porque se fosse isso, a gente não teria nenhum relacionamento extraconjugal em lugar nenhum do planeta. A gente seguiria o acordo e tudo bem. Se fosse isso, a gente não teria as discussões que a gente tem atualmente. E aí, a gente, tentando atualizar um pouquinho o tema, pensar um pouquinho no casamento como relações afetivas. Então, o que é o casamento? O que é estar com alguém? O que é estar numa relação individual com alguém comprometido, dividindo dificuldades, dividindo conquistas, dividindo projetos? Eu acho que é mais ampliado para esse olhar, independente do casamento, propriamente dito, saindo do viés religioso, do viés social. Construção de um núcleo familiar, porque quando você entende o casamento como a construção de um núcleo familiar diferente da sua família de origem, então é um casamento, família nuclear, a gente chama, que é aquela que você construiu depois que você saiu da sua família de origem, da família na qual você nasceu. E uma pergunta, eu coloquei como pergunta, porque ele trouxe lá no texto, o casamento em si é estabilidade nas questões de relações sexuais? Então, ele representa isso? Como que isso é administrado? Até porque a gente vive uma cultura onde a monogamia, por muito tempo, ficou definida como o padrão. A gente já tem uma abertura para isso hoje de relacionamentos abertos, de trisal, de poliamor, mas que a gente ainda precisa dar conta disso, principalmente a nossa geração para trás, que ainda não vê isso com a naturalidade que as pessoas veem atualmente. Então, será que isso não é só uma fuga de não dar conta de um relacionamento? Será que a gente dá conta de um trisal? Essa é uma discussão que às vezes a gente tem lá em casa, como que a pessoa dá conta disso? Como que é, Darcon? Isso não é só uma fuga? Como que é esse trisal morando junto? Como que é esse trisal morando separado? Será que isso não está só institucionalizando a falência do relacionamento principal? Ou será que isso é realmente uma forma possível de dar conta de um relacionamento a três, a quatro, a cinco? Então são discussões importantes para a gente como espírito buscando olhar para as possibilidades de relacionamentos interpessoais que o espírito tem a partir de uma mudança cultural. Porque efetivamente a gente vive a partir da cultura que a gente está inserido quando reencarna. Dentro dessa ideia, a pergunta também, é uma garantia de sexualidade equilibrada? Que veio lá nos comentários da questão. se fosse, não teria violência sexual dentro de casa, abuso sexual. Então não é uma garantia, o casamento não garante isso. Isso é uma questão de desenvolvimento pessoal e das relações interpessoais. E aí você vai manter um casamento onde está tendo violência sexual, violência moral, abusos de todas as formas, seja uma relação totalmente tóxica, independente de ser do homem, da mulher, vai ser mantido. isso porque é o casamento? Então é uma questão para a gente pensar um pouquinho também. Ausência de amor e aprisionamento. Gente, não muito distante, se a gente pensar em 100 anos para trás, a gente tinha casamentos totalmente estruturados com base em interesses familiares, interesses financeiros, interesses sociais. a maioria das mulheres era dada em casamento ou fugia para casar com quem tinha tido amor, atração, tesão, sei lá o que foi, para não casar com aquela pessoa que o pai ou a mãe escolheram. Então, de alguma forma, olhar para esse lugar também, porque essa resposta ali é dessa época, de 165 anos atrás. e aí trazer uma questão que é a importância da possibilidade de dissolver o casamento. Quando isso surge, abre a ideia de que não é para sempre até que a morte os separe. Porque se a gente olhar para o lugar de que tem que ser até que a morte os separe, às vezes o próprio casamento mata a pessoa. Ou você mata para separar de vez, também dá. Então, assim, não faz sentido essa instituição dessa forma. O meu olhar pessoal é que não faz sentido. Ele tem que ser até que faça sentido. Então, é um relacionamento que vai ter um ciclo e que vai ser um ciclo que tem que fazer sentido. Se não faz mais sentido, senta, ajusta e segue a vida. Então, esse é o olhar da importância do divórcio quando ela abre possibilidades daquilo não ser imposto, obrigatório, aprisionamento. E sim algo de interesse mútuo e que gera resultados de evolução, de aprendizado e de crescimento para os dois, ou para os três, ou para os quatro. Então, a gente tem que atualizar essas questões relativas ao casamento. Ok? Fomos bem? Bom, aí vem uma questão que é o celibato. E falando de energia sexual, é importante a gente olhar para esse lugar pensando que a energia sexual como modalidade da energia psíquica e que foi experimentada instintivamente no reino animal por N experiências por muito tempo, não é possível a gente sublimar. A gente não consegue viver sem essa questão sexual, sem que isso se comprima, sem que isso se reprima e que chega um dia tudo que se reprime explode de alguma maneira. Então, a discussão aqui quando a gente fala de celibato é pensar que existe uma base para isso que é o sexo como algo impuro, pecado, sujo, e que leva a necessidade do celibato como purificação, como sair da perspectiva do sexual, entendendo que o sexual não é o evoluído, o espiritual, o puro, o limpo. Então, tem essa questão presa e arraigada historicamente de algumas religiões que levam a gente para olhar e que com certeza está no nosso psiquismo, que com certeza a gente já passou por algum momento nos últimos 300 anos se confessando porque praticou sexo. E é isso que leva a gente a essas questões todas que são bloqueadoras da naturalização, do uso natural da energia sexual numa perspectiva de vida, do humano, do espírito mesmo. O celibato, então, como purificação disso tudo. E, por fim, a energia sexual não utilizada e seu desvio para a violência. Por que ter? Porque tem uma necessidade de canalização. O instinto, ele é muito relacionado à sobrevivência, à alimentação, à procriação. Quando eu pego essa energia sexual que deveria estar sendo diluída, dissolvida, utilizada nas relações sexuais, de forma a ser potencializadora das conexões e focada no desenvolvimento do afeto e tal, e não uso e reprimo, 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 eu posso acabar desviando essa energia psíquica que deveria estar ali nesse lugar instintivo para um instinto de sobrevivência, um instinto de violência, porque é assim que a gente sobreviveu. A gente sobrevivia batendo, matando, era assim, nas cavernas. sobrevivia quem tinha mais força, quem conseguia lutar pela vida, lutar pela sobrevivência. Então, talvez a gente vai acabar dissipando, não por não poder dissipar, colocando essa energia num lugar de violência, de atitudes, e aí talvez a gente possa já entender um pouquinho por que a gente vê esses cenários de abuso sexual por religiosos que vivem no celibato, de questões de pedofilia, talvez seja um pouquinho da explicação, não só e não justificando de por que essa energia acaba canalizando para esse lugar. Digue. Bom dia a todos. Eu entendo que essa energia sexual, quando ela não é atualizada, essa necessidade de canalização, ela é muito individual, é muito pessoal. E eu queria saber se isso tem a ver com o grau de evolução, se tem a ver com o indivíduo, quanto a questões próprias dele em relação ao físico, vamos dizer assim, o sexo, a idade, como que você entende isso? Sim. Acho que sim. Pergunta assombrada, parte 3, anotem. cheia de questões para serem tratadas, mas assim, rapidamente, sim, é de cada um, é individual, porque é do espírito, então é individual. E o entendimento é que quanto mais a gente consegue lidar com essa energia, no aspecto da energia sexual, saindo das questões instintivas, indo para as questões de conexão pessoal, a gente vai estar tendo menos necessidade disso o tempo todo, porque o tempo todo é instintivo. À medida em que a gente vai lidando com isso como uma via de conexão entre pessoas, como uma forma de se entregar, como uma forma de desenvolvimento do afeto, ela vai se distanciando do instinto de procriação, do instinto de sil, do instinto sexual, macho, fêmea, desse instinto, dessa energia instintiva, mas sim lembrar que é uma energia do espírito que vai chegar no personagem aqui no dia a dia conforme a gente estiver lidando com ela. E sim, é de cada um, concordo. Mas aí cabe um monte de discussão. Prínia, só para completar. Pergunta assombrada não tem réplica. Não. Quando você falou que se você não direcionar a energia sexual, não utilizar, você falou todo no sentido físico, que gera violência, que pode gerar uma violência. É, veja, isso é sofismo, é pegar uma fala e concluir para um caminho que não é o caminho. Cuidado. Vamos lá. Vamos lá. Pense assim, o que a gente está falando é que é uma energia que não pode ser dissipada. Então, é uma energia que existe, que está conectada a tudo que a gente desenvolveu no instintivo, que é muito forte ainda para a gente. Por quê? Porque a gente passou muito tempo experienciando o animal, o reino animal. Então, o instinto é muito forte. Então, essa energia, essa necessidade do sexo, da sexualidade colocada no lugar do sexo, ela é muito forte. Então, ela não pode ser dissipada. Se eu tentar dissipar, se eu não usar, bloquear, proibir, e aí o celibato é isso, é a proibição, ela vai implodir. E quando ela implodir, se eu ficar segurando, ela pode sair de forma violenta. Ou seja, ela pode ir para o canal da violência. Pode. Sempre pode. Mas ela pode direcionar também essa energia e fazer outras coisas. Mas não dissipa. A gente ainda não tem uma condição humana de passar uma encarnação sem uso da energia sexual no sexo. A encarnação inteira, não. Mas como dizem assim, as viúvas que ficam sem o marido ou não querem mais ter uma relação sexual, ela pode... Aí ela vai tratar na terapia. Aí a gente já foi para o campo pessoal. Aí eu já não dou como. Aí já fica cada um... Aí é de cada um. Por isso que a pergunta é assombrada. Porque daí ela vai... Quando a pergunta vai para a terapia, aí ela é assombrada. Avançamos? Vocês viram que eu conheço as perguntas assombradas? A pergunta assombrada é assim. A gente começa e ela... A gente entra no portal. Tipo caverna do dragão. Não vai. Métodos contraceptivos. Ainda nesse tema, pensando que a importância dos métodos para o planejamento familiar, ou seja, quando a gente entra com a possibilidade de administrar isso, a gente começa a permitir um planejamento familiar diferenciado. Viver a sexualidade sem culpas, porque efetivamente se a gente não tem, a gente tem o risco de engravidar. Então a gente acaba não... E aí entra naquilo que você falou. Cuidado, não vai, não pode. Para além das questões de violência, de abuso, para as questões de minha avó. Minha avó engravidou 13 vezes, acho que 16 vezes, 3 não nasceram. Então assim, isso era uma sexualidade sem culpa, mas engravidando toda vez. Então tinha uma sexualidade sem culpa com certeza, loucamente ali. Mas efetivamente gerou 13 filhos, 16 gravidezes. Não sei se é gravidezes, agora fiquei na dúvida do português. pílula, camisinha, tabela, DIU, tudo mais, ou seja, as possibilidades cada dia mais modernas em relação a isso. E pensar que pode ser uma educação gradativa do impulso sexual. E aí, reforçando sua pergunta, esse impulso da energia psíquica que chega no sexual pelo instinto, ele vai sendo educado gradativamente, e aí reforça também a pergunta da colega de trás, que acaba sendo que eu consigo direcioná-lo para experiências de conexão com o espírito, de sentimento, de afetividade, e não de loucamente, carnaval, passar régua geral para todo mundo. Então, não é isso. Então, a gente olhar para esse lugar, que também é uma forma de experienciar e educar. Porque se toda vez que eu tiver um ato sexual e eu engravidar alguém, isso vai gerar um... então acaba sendo uma possibilidade também disso ser educado, de ser organizado, de ser estruturado pela experiência vivida da sexualidade sem culpa, sem pressão, sem repressão. Bom, isso aqui é um tema importante porque tem alguns mitos e tabus aí no espiritismo em relação a obstáculos à reprodução. Que a pessoa não engravida porque fez isso, porque fez aborto na outra vida e tal. Então, isso é uma discussão, eu acho que ela cabe alguns esclarecimentos importantes. Obstáculos à reprodução. Por que eu não consigo gerar um filho? Ou o homem ou a mulher? Causas prévias podem ser, sim, gerando predisposições e experiências limitadas, ou seja, existem questões de vidas anteriores que geraram, a partir do meu perispírito, a partir da minha mente, um corpo que não tem capacidade de engravidar, um corpo que não tem capacidade de gerar espermatozoides que geram uma gravidez. Então, isso é uma experiência prévia que pode ser, sim, uma das causas. E aí, essa experiência limitada tem a ver com N possibilidades. Ou seja, é o campo que eu criei de vida para que eu experiencie alguma limitação, e a limitação, nesse caso, seria não ser pai, não ser mãe, ou não passar pela experiência da gravidez, porque pode ser pai e mãe de outra forma, adotando, fazendo algum tipo de solução que a medicina tem encontrado. mas isso tem a ver, sim, pode ter a ver com experiências anteriores. Configurações biológicas ou uso de remédios e entorpecentes, ou seja, de alguma forma, você pode estar nessa vida ou em vidas anteriores em uso de uma química muito pesada por uma questão de necessidade de uma doença, ou de entorpecentes, de uso de algum tipo de entorpecente que gerou, afetou efetivamente a sua biologia. Ah, Plínio, mas pode seguir? Pode, pode seguir sim. Se você passar uma encarnação inteira usando um tipo de entorpecente, isso chega nos corpos mais sutis e vai gerar provavelmente uma biologia. E aí, isso é uma discussão que a gente vai ter lá na aula do Centro de Força, vai ter um pouquinho também nas aulas do Ciclo 7, relacionadas à predisposição e tendência. Ou seja, como é o meu psiquismo em relação a isso, como que eu impactei, a gente viu aqui nas aulas de reencarnação o MOB, não viu? Modelo Organizador Biológico, que foi desenvolvido por Hernani Guimarães e ele fala que é como nossa mente, como nosso psiquismo gera a multiplicação celular durante a reencarnação. Ou seja, aquilo que tem no nosso perispírito, que tem na nossa mente, vai gerar uma configuração específica de um corpo físico. E aí, a gente vai estar gerando um corpo físico com algumas limitações em função, por exemplo, de um uso exacerbado de química ou entorpecentes. É uma possibilidade. O MOB, acabei de falar, modelo Organizador Biológico, configurando obstáculos, portanto, no corpo físico que estão presentes na mente, que estão presentes no psiquismo. Então, eu tenho uma experiência anterior, lá, de outra vida, que tem um trauma em relação a ter filhos, por exemplo, o meu modelo Organizador Biológico vai multiplicar isso, as células, e na hora de configurar o útero, o ovário, ele vai configurar algo que não funcione a ponto de gerar vida, de gerar outro filho, porque eu tenho uma trava, um bloqueio na minha história, que não foi bem resolvido. Então, é possível também. Não é um castigo, percebem? A reencarnação é um processo educativo de aprendizado e de evolução, não é castigando. Então, pelo fato de eu ter usado isso de forma distorcida, eu gerei um trauma na minha mente e agora eu gero um corpo que não vai gerar um filho para eu lidar com esse trauma de forma, até que isso se dissolva de alguma maneira. Por exemplo, uma das possibilidades. Afetos e desafetos, então, eu estou desencarnado, combino com a Mirella aqui que a gente vai nascer irmão. Vamos, damos conta, a gente é desafeto, a gente briga já faz 300 anos. Mas a gente fala, a gente vai nascer irmão dessa vez, eu nasço e aí Mirella fala, não vou com esse maluco não. Está ali na fila para encarnar ali, mas ela combinou com a minha mãe de nascer filha dela. Ela fica nesse embate ali, olha para mim com 6 anos, fala, não vou, imagina, já está com 6, não, 8, 10, já está tocando terror na terra, não vou. E aí fica nesse embate, aí a pessoa não engravida, porque tem um acerto ali que não foi, que não deu conta. Então, isso é uma possibilidade. afetos e desafetos também interferem na reprodução. E ela está lá conectada com a minha mãe, é afeto da minha mãe, minha mãe topou fazer esse jogo aí, lidar com os dois malucos de filho, mas a gente não deu conta. E aí recua, e aí fica ali, e pode fazer o que for, inseminação, e vai, e vai, e o óvulo, e está tudo certo, e não nasce, está tudo certo, e não engravida. Por quê? Porque pode ter um arranjo ali que está segurando, porque a pessoa não vai, fala, não vou, estou fora, põe a pé na porta, não passo, ninguém me arrasta, e não entra. Então, isso é uma possibilidade. Uso indiscriminado ou inadequado da energia sexual também pode ser um aspecto de obstáculo à reprodução, nessa vida ou em vidas anteriores. Então, loucamente, lá na prostituição, não sei o quê, fazendo abuso sexual, ou seja, um uso indiscriminado e inadequado, e isso está na mente, está no psiquismo, está no campo, e você não consegue fazer, quando você se dispõe a reorganizar, talvez você precise de mais de uma encarnação para reorganizar isso, porque foi muito bagunçado, está muito presente, tem muito peso psíquico ainda, tem muita energia na sua mente sobre isso, que você ainda não consegue transformar isso numa vida normal, tendo filhos e tudo mais. Então, são essas possibilidades, percebam que não tem aqui castigo porque você abortou, castigo porque foi prostituto, castigo porque estuprou, não sei quem, não tem isso. Isso é um processo educativo de aprendizado, de evolução e de experiências. Vamos lá. Está chegando o microfone. Não seria o caso desse, tudo o que aconteceu a esse perispírito, a esse espírito, não seria o caso dele vir realmente sem poder ter filho para ter uma experiência de adotar alguém para que ele possa até ajudar. Dificilmente alguém vai estar predestinado, mas pode ser. Não é isso? Pode ser, porque aí vai aprender de outras formas, outras possibilidades. É uma possibilidade sim. Fomos bem? Estamos indo bem? Vamos levantar um pouquinho? Levanta um pouquinho aí, gente. Dia de chuva e tal, a gente está sonolento, tem gente piscando lá atrás, olha. Bora, fica em pé um pouquinho aí, vamos fazer um movimento. Alongamento aí, olha. Isso, alonga a outra mão, aí estica, mostra o umbigo, isso, é isso aí. Sexualidade aflorada. Pronto, brincadeiras à parte. Pronto, olha para o colega do lado, fala bom dia, acorda. Pronto, pode sentar aí, olha que legal, já mudou a energia da sala, já estava eu ficando com sono aqui, quase. E olha que o bagunço, a aula para caramba, imagina se eu fosse... Então, estamos aqui falando. Vamos lá? Vou avançar aqui, tem uma... O Vini, o microfone aqui na frente, aqui no cantinho aqui. Questão 701. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme a lei da natureza? 170 anos atrás, hein, gente? Vamos lá. Resposta, a poligamia é uma lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo os desígnios de Deus, deve ser fundado na aferição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeto real, só existe sensualidade. Algumas culturas ainda adotam oficialmente, outras extraoficialmente. Esse sou eu, grifando a pergunta dos outros. Então, gente, vamos lá. De novo, 170 anos atrás, um olhar para um momento em que se organizou a sociedade através da monogamia. Nem todas as sociedades já estavam organizadas assim, mas a grande maioria delas. E aí trata o casamento como os desígnios de Deus. E aí entram várias questões religiosas. Então a gente tem que fazer uma leitura desenviesando. porque quando eu me separei do meu primeiro casamento, que não foi casamento, que foi ajuntamento, ou seja, aí minha tia freira passou por mim e falou assim, é porque você não abençoou o casamento que deu errado. Falei, sério, vó? Então se eu passasse pelo padre, estaria tudo bem? E estaria, iria até o final da vida. Falei, nossa, que medo. Não vou passar pelo padre nunca. E foi essa a minha resposta para ela. Então assim, independente da questão religiosa, entender o casamento como uma perspectiva de dois espíritos convivendo. Então eu acho que, ok, estamos discutindo agora aqui uma questão que é a poligamia, a possibilidade de você ter trisal, poliamor. E aqui tem uma outra questão que naquela época não era essa organização de um trisal, de um poliamor, mas estava se falando basicamente das relações extraconjugais, provavelmente, nessa pergunta. Então no momento em que você tem um casamento monogâmico e você tem relações com outras pessoas fora do casamento, que era a minha leitura. Eu não estava lá exatamente nessa sala lendo essas coisas aí. Mas fazendo essa leitura, será que é sobre afeto? Será que é só sobre sensualidade? Eu acho que tem outras questões, ética pessoal, acordos, não poder separar. Não existia possibilidade de divórcio. E aí você estava em um relacionamento completamente tóxico e o vizinho era super querido. Já foi. Troca. Mas não podia. Foi seu pai que escolheu esse cara para você casar. E aí esse cara viajava. Então assim, a gente tem que olhar para esse lugar contextualizando. Então, eu acho que para além dessa discussão é entender a contextualização. Oi, digue. Era sobre o outro assunto é que eu tive essa experiência de não ter dificuldade para ter filhos, engravidar. Certo. E eu trabalhei, depois eu percebi que é um entendimento que a gente fica só no físico, mas eu vi que era totalmente espiritual de algo de outra vida. Pessoal, né? Mental. E aí eu trabalhei mesmo. Foi aí que foi essa dificuldade que me levou a esse autoconhecimento, inclusive a religião. Entendi. Interessante. Obrigado por compartilhar com a gente. É importante pensar que não é só o biológico. O biológico é consequência da mente. O corpo é estruturado a partir do modelo organizador biológico que está na mente, que é a do espírito. Então a gente estrutura um corpo conforme nossas necessidades. Aborto. Portal, hein? Atenção. Só vai passar para a gente passar. É um portal sério esse. gravidez indesejada. Então a discussão sobre a gravidez indesejada. O que é uma gravidez indesejada? Por que ela é indesejada? Como que a gente lida com uma gravidez indesejada? Violência sexual, prostituição ou descuido. Três situações completamente diferentes. Como que eu lido, como que eu proíbo ou como eu permito uma pessoa que foi estuprada a seguir ou não seguir. E coincidentemente está super atualizado o tema porque está mega na mídia de novo. Se eu der essa aula há 100 anos vai dar na mesma porque vai parecer... Semana passada teve uma notícia sobre isso. Consequência do uso inadequado ou descontrolado da energia sexual será... Então é olhar para esses lugares, ver essas possibilidades. Cada um tem sua história, cada um sabe o que já fez, o que não fez, como fez, por que fez. Então é um tema super discutível. e a pergunta é se é a solução para todas essas questões. Se aquilo estava no seu campo, se era a sua predisposição de acontecer, se era a vivência que você precisava, como que você vai lidar com isso. Como é ter um filho proveniente de um estupro? Como que uma mãe lida com um filho toda vez que olhar para o filho vai lembrar do estupro? Que desafio é esse? Quem é essa mãe? Quem é esse filho? Quem é esse estuprador? Então a gente tem que ampliar essa discussão a partir de uma ótica do espírito que é muito maior sobre com quantos anos está vivo, com quantos meses está vivo. É muito maior que isso. Embora tenha uma discussão importante, jurídica, social sobre isso, a gente tem que olhar numa perspectiva, e aqui nesse fórum, olhar numa perspectiva espiritual. Quem é esse espírito? Que experiência é essa? Por que esse espírito está assim? Por que ele está nessa condição de escolher se ele vai nascer ou não vai? Por que a vida dele está na mão da mulher que cedeu o óvulo para ele, que foi por descuido no carnaval ou que foi por um assalto com estupro? Então olhar para isso com questões maiores do que as questões jurídicas, sociais, coletivas, mas para além disso olhar para os espíritos envolvidos. Quem é o espírito que está para nascer e que não vai poder nascer? Quem é o espírito que está para ser mãe e que está decidindo se vai ter ou não o filho a partir da experiência que gerou o filho. Então é assim que a gente fecha esse assunto. Deixa eu falar uma coisinha só. Já gastou sua cota de pergunta assombrada. É sobre uma atriz que foi violentada e ela teve o filho, ela não tirou, ela teve o filho e doou, deu para a adoção. Então espiritualmente seria até o... É opinião minha. Espiritualmente eu acho que é até o mais certo do que você abortar. Porque o aborto espiritualmente é um crime, você está matando... É, não sei. Eu acho que aí a opinião, a senhora falou bem, é a opinião. É o portal. É o portal. Não vou nem responder porque é a opinião, é a opinião. Não sei o que é pior. Vamos lá. A energia sexual e o espírito. O aperfeiçoamento do espírito exige que a energia sexual seja suficientemente trabalhada pela educação ante a imensa gama de possibilidades de uso. Pois, graças à proibição e ao tabu, bem como ao uso indiscriminado a que se permitiu, o ser humano desenvolveu em si uma série de problemas relacionados ao sexo e que carreguem seu psiquismo através das reencarnações. Adenauer reforçando o que a gente falou aqui. Então, na prática, nós temos N experiências que fazem a gente ter opiniões. Como a colega falou, na minha opinião, isso é pior que isso. Isso é bem mais absurdo que isso, mas isso é da experiência individual. É de cada um. Então, na prática, a gente tem que lidar com as nossas questões relativas a isso, como elas são dessa vida, que já é muita, como a gente foi educado, como a gente viveu, quais foram as experiências, se eu já engravidei no susto, se eu não engravidei, se eu já abortei, se eu não abortei, se eu já vivi uma relação sexual abusiva, se eu não vivi, se eu já lidei com a sexualidade de forma natural ou não, se eu ainda estou comprimindo tudo loucamente aqui até que exploda. Então, é de cada um. E aí, sim, existe uma gama de possibilidades e a gente precisa trabalhar isso muito mais no nosso psiquismo do que nas questões físicas. Entendendo a questão física como uma consequência daquilo que está no nosso psiquismo. É do tema anterior, de novo, porque também de uma experiência que minha mãe me revelou que ela ia me abortar pela situação que ela viveu. E, no entanto, a consequência foi que não me abortou, lógico. Arrasou, está aí, um a zero, põe no placar. Mas, quando ela me revelou, eu senti que esse direito é da mulher, do corpo, de quem vai gerar aquele efeito. Então, assim, eu acho que, independente das consequências, tudo vai ser daquela pessoa. Sim, é individual, é a boa conclusão. Espero que a ciência também, junto com a questão de entender que o corpo da mulher deve ter o controle dela, isso venha a ser realmente a favorável. Pronto, vamos lá, eu vou me limitar a não responder também. Senão a gente vai, gente, esse tema é ótimo, ele dá horas de discussão. Sexo e responsabilidade, desenvolvendo e integrando o uso responsável da energia sexual ao longo das encarnações. Então, o que é o uso responsável? Como é? É a responsabilidade sobre como você está direcionando essa energia. Independente da cultura, quer ver? É responsável na Arábia ter oito esposas. É irresponsável aqui na Bahia estar casado e ter outra esposa ou não esposa ou amante ou um peguete ou caso, sei lá o que que é chamar. Entende isso? Então, assim, o que é o uso responsável? É adequado às questões sociais onde você reencarnou? É adequado aos critérios de ética pessoal? Então, em alguns lugares a moral do lugar leva a mulher para um lugar de 300 anos atrás. Eu reencarnei lá, é responsável como espírito fazer isso? Bater numa mulher porque ela tirou o véu em lugar que ela não podia? É responsável como espírito fazer isso? Embora seja socialmente aceito, juridicamente correto, culturalmente adequado. então é uma discussão para além, já que a gente está falando de uma visão de espírito imortal por uma questão de ética do espírito, ética pessoal. Então, se eu estou reencarnando num lugar onde isso ainda está atrasado, vou chamar assim com bastante aspas socialmente, o que eu não aprendi ainda? Por que eu estou naquela relação? Por que eu estou nessa realidade? Por que eu escolhi ou acabei reencarnando nesse lugar para viver esse tipo de questão? Porque eu ainda não integrei alguma coisa. Sexo na perspectiva de caminho para ampliação da conexão afetiva entre espíritos. Então, olhar para a questão sexual, de relação sexual, como uma ferramenta de conexão. Como algo que para além de instintivamente desenvolvido lá nos reinos anteriores, para além da questão de procriação, da questão instintiva, é uma ferramenta importante de afetividade na qual eu me entrego, eu me conecto, eu acesso a intimidade de um outro espírito e a partir daí posso estabelecer conexões afetivas profundas e verdadeiras. porque se for superficial e loucamente vai ser instinto. Vai ser o cachorrinho lá da rua no sil com meia dúzia de cachorrinhas lá e a gente vê isso diariamente no reino animal. Então, de alguma forma, a gente olhar para esse lugar e pensar, isso seria o desenvolvimento ou deve ser talvez o desenvolvimento responsável do uso da energia sexual nesse direcionamento da sexualidade. fomos bem aqui? E aí a gente fala da canalização da energia sexual pensando na importância do uso e de não reprimir essa energia. Sim, claro, fase é de cada um, poxa, eu estava casada, daí estou viúva aqui aos 70 anos, a fase da vida já demonstra que isso já não está na principal no foco. Então, é normal isso, é o ciclo da vida, biologicamente falando. Mas, para além disso, eu estou falando de reprimir mesmo, de ser algo que foi imposto, de ser algo que lhe coloca num lugar de cumprir as obrigações de mulher, porque isso ainda existe, infelizmente, que é do machismo estrutural, que está nesse lugar, que muita gente vive essa realidade. necessidade, então, vem do que a colega falou, da questão sexual do homem ser exacerbada, que é incrível e tal, e da mulher ser proibida, ser colocada num lugar diferente. Então, pensar sobre isso quando a gente fala de não reprimir. Ampliar sua aplicação como energia cocriadora para além do prazer genital, ou seja, não é só sobre prazer genital. Isso é superficial, isso é instintivo. Como eu vou ampliar isso para a perspectiva de conexão? Vai ser só o carnaval, o ru, valeu? Ou vai ser conexão com as pessoas, vai ser o momento de intimidade máxima, vai ser o momento de entrega um para o outro, vai ser o momento de desenvolvimento desse afeto? Como que eu migro dessa questão instintiva, sexual instintiva, para uma questão de conexão e de afeto? Primeiro, parabéns, você está maravilhoso. Olha aí, já ganhei o meu dia, já não vou nem para a terapia hoje. É assim, me surgiu aquela questão que se fala muito dos obsessores sexuais, quer dizer, como é que fica isso? É uma questão para quem é obsediado. isso existe algum tipo de repercussão? É uma coisa previamente definida? Não é pergunta... Não é pergunta... Como é o nome? É pergunta assombrada, você já sabe. É assombrada? Claro, está ficando cada vez mais, mas continua, estou dando conta. Ou seja, como... Você viu que a pessoa já sabe que está fazendo uma pergunta assombrada. É super assombrada, principalmente no último final, na última etapa da aula. Mas é boa a pergunta, gente, é ótima, na verdade. Então, tem até um episódio do Porta dos Fundos, eu acho que tem uma coisa sobre isso, que a mulher chega em casa, eu acho, e o cara está lá com a amante, e aí ele finge estar incorporado. Eu peguei, usei ele aqui para fazer isso. Procurem, é bem interessante, eu não sei exato... Mas é exatamente sobre isso. Aí o que acontece, gente, essa questão obsessão e desobsessão, a gente sabe as aulas, aulas 12 e 13, vocês estiveram assistindo, aula 12 e obsessão, aula 13 e desobsessão. Então, o que é a questão da obsessão? Conexão psíquica. Então, se tem uma obsessão nessa questão, é porque tem uma questão psíquica minha, talvez não conhecida racionalmente, conscientemente, que está me conectando a esse espírito que está nessa necessidade instintiva, sexual, apelativa e tal. Então, isso é de cada um. Obsessão é responsabilidade, não é do obsessor. O obsessor só se conecta porque ele encontrou uma conexão. Pense sempre assim. Ah, mas não, eu não sou assim. Conscientemente, racionalmente, não. No seu inconsciente tem alguma questão dessa questão lá, tabu, mito, suprimida, que está gerando essa vibração e essa sintonia que permite um obsessor falar opa, é da minha turma aqui. E você ainda não se reconhece nesse lugar. Então, o obsessor serve para mostrar quem a gente é, na verdade. Mas isso é lá da aula de obsessão. Então, voltamos para a nossa aula. Viu como ela era assombrada? Mas era boa. Perguntas assombradas são as melhores, gente. A gente só tem que cuidar delas. Para a gente conseguir fazer a aula e terminar direitinho, não tomar cartão amarelo no final da aula, aquele negócio todo. E aí, direcionar para a realização e potencial criativo. Então, eu vou me realizar, vou me conectar com as pessoas, vou utilizar dessa energia sexual para fazer conexões verdadeiras, afetivas, e gerar questões criativas, realizar o que eu vim para realizar, ou seja, colocar a energia psíquica, essa energia do espírito, a favor da minha própria evolução. Ou seja, me colocar nesse lugar, fazer, realizar, acontecer, lidando com as questões sexuais de forma mais natural, menos tabu, menos mito, lidando com as minhas privações, de como eu vim lidando com isso ao longo dos séculos, e até como a minha cultura atual me colocou, como minha família colocou, como que eu fui experimentado nisso. Então, é isso. Bom, o espiritismo. Fiz alguns recordes aqui, para quem gosta da literatura clássica e do espiritismo, para entender que já vem se falando sobre isso. Às vezes me perguntam, essa aula mesmo, num curso espírita, é isso mesmo? É, gente, vocês não estão lendo direito, deve ser o tabu na cabeça que faz que vocês não percebam que isso já está sendo discutido há um tempo, lógico, precisando de contextualização. Senão, a gente vai pegar o texto de 60 anos atrás e vai trazer para hoje e não vai dar certo. Para falar de sexualidade, ainda daí que não vai dar certo. Então, a sexualidade como força criadora natural da vida, isso é uma premissa, porque através da sexualidade que a gente gera a multiplicação, a gravidez e tudo mais. Carga magnética em lei de atração, Emmanuel fala isso lá em vida e sexo. sexualidade como carga emissora ou receptora da vibração da alma, que poético, mas é assim, mostrando que é através da sexualidade que a gente gera a reencarnação em Missionários da Luz, André Luiz traz isso. Sexualidade como atributo divino da individualidade humana, aquele papel de co-criador, de papel de ajudando o divino a fazer o mundo funcionar, sexo e destino, André Luiz, e a sede real do sexo está na entidade espiritual. André Luiz falando isso em Evolução em Dois Mundos, o que ele quer dizer? Lá ele fala o seguinte, ele quer dizer que na prática é o espírito, ou seja, mostrando, e aí em outras palavras, ainda não trazendo essa ideia de Jung aí, da energia psíquica, mas mostrando que é o espírito que traz isso, que não é o corpo, que não é o biológico, é do espírito, que passa pela mente e chega no corpo. Então quem quiser se aprofundar um pouquinho aí na literatura clássica pode dar uma lida nesses apontamentos. fechando um pouco as coisas, eu estou arrasando no tempo, estou tão feliz, no meio-dia e seis, eu consegui chegar aqui no meio-dia e seis. Essa aula às vezes é um desafio, gente, por isso que eu fico controlando as perguntas. Então está dando tudo certo, estou até emocionado aqui. Vamos lá. sexo como algo importante para o desenvolvimento do afeto e a conexão entre espíritos. Então é olhar para o sexo sem achar que é sujo, que é errado, que é profano, e olhar para ele como oportunidade de desenvolvimento do afeto. Importância da necessidade da educação, do uso equilibrado, da energia sexual, e aí falando, olhando para o uso, direcionando essa energia para os momentos de conexão, para as relações de forma verdadeira, profunda, ou seja, olhando para o lugar de uso, não puramente instintivo, ru, vida louca. Então é olhar para o lugar de uso do sexo de maneira estruturada, organizada, e fazendo com que seja um instrumento de conexão real entre espíritos. Tirando, veja que a gente passou por tirar os preconceitos, por entender que independe do gênero, passou por todas essas questões atualizadas aí, que provavelmente a gente vai vivenciar de forma muito mais intensa na nossa próxima encarnação. Então é importante a gente ir já se apropriando. Oi? É claro, porque a gente vai encontrar um, imagina daqui a 100 anos, como que essas questões vão estar sendo lidadas de forma mais natural. porque as gerações novas já estão atualizando e entendendo que não é sobre isso propriamente dito. Uso respeitoso e consciente considerando a vida em sociedade, a cultura em que está inserido, olha o que eu falei lá, pensar o que é certo culturalmente falando, e as crenças atuais e arquetípicas presentes em cada um e na sociedade. Ou seja, existem modelos arquétipos no nosso psiquismo, na nossa mente, no nosso perispírito, de tudo que a gente já viveu, das histórias que a gente já viveu dos séculos anteriores e da atual. Tem o coletivo que era na época e como era o meu pessoal. E isso vai criar uma panela ali cheia de uma poção mágica ali que gera o que eu estou vivendo hoje. A partir disso, como que eu lido com essas questões e como que eu interpreto uma situação, por exemplo, do meu pai falando que não pode entrar de brinco em casa. Então é olhar para esses lugares e pensar que de alguma forma isso precisa ser atualizado, ser reconsiderado e organizado individualmente. É individual. Não tem fórmula, não tem modelo, é individual. Metade da realidade é indivíduo, lembram disso. Existe a realidade e existe a leitura. Se a leitura é parte do que eu estou vendo, metade da realidade é de cada um. Então na prática a realidade é de cada um. Filosofia para fechar. É outro portal esse. Se a gente for, vai para... E aí, gente, revisando o que a gente viu hoje. Fomos bem até aqui? Demos conta? Show. Vocês arrasam. Ó, vamos lá. A energia sexual é uma energia criadora cuja utilização é inerente ao espírito. Estamos falando de energia sexual estruturada no espírito depois do princípio espiritual. Ou seja, não é mais energia instintiva, é energia psíquica e que está na forma de energia sexual criando. Então inerente ao espírito. Responde um pouquinho daquela questão da zoofilia lá do começo. A importância de uma educação sexual para a evolução do espírito. O que a gente revisou disso? A importância da gente lidar com essa questão de forma mais aberta. A importância da gente entender o cenário em que a gente está inserido. A importância da gente orientar os filhos a partir de uma orientação livre, de uma orientação aberta, de uma orientação verdadeira, de se apropriar do que é o corpo, do que é a sexualidade, do que é o gênero em que está inserido. De que forma vai lidar com isso. De lidar com essas questões supra cis-heteronormativa, que seja, eu posso ser um menino num corpo de menino, gostar de menina ou de menino. Eu posso ser uma menina num corpo de menina, gostar de menino. E assim vai, as possibilidades todas. Por mais que ela bugue a mente, como a senhora falou, mas elas são possibilidades e que a gente só entende vivenciando, provavelmente. A gente vai entender teoricamente, vai entender compreendendo, vai virar uma chave, mas vivenciando que talvez a gente entenda essas questões. Então, de alguma forma, acho que isso tem que fazer parte da nossa educação sexual nesse momento. A importância do planejamento familiar na constituição da família, o que é o planejamento familiar, como que ele organiza os núcleos familiares, como que ele estrutura experiências nucleares de famílias mais intensas, e como que é você estar numa família de casal e dois filhos, casal e um filho, casal e quinze filhos sem dinheiro para comida. Então, como que isso funciona? Então, o planejamento familiar vem em discussão nessa perspectiva de espiritismo aqui para isso. O que é essa experiência? Porque todas elas devem ensinar algo. E, por fim, a energia sexual pode ser utilizada em diversos níveis, de acordo com a evolução e a trajetória de cada um. ou seja, à medida em que eu vou me apropriando da minha energia psíquica e como eu direciono ela, eu posso, vida louca, ou eu posso usar isso de forma estruturada e fazendo com que seja uma ferramenta de desenvolvimento, de aprendizado, de estruturação, de conexão interpessoal e desenvolvimento do afeto. Então, esse é o nosso resumo de hoje. Fomos bem? Pronto. Então, para fechar aqui, não é sobre proibir ou abusar, reprimir ou impulsionar, mas sim buscar o uso responsável da energia sexual em prol da própria evolução. Tá bom? Obrigado, gente. Com vocês aí, ó. ea, ó. Obrigada.